Tudo bom, continuando a game play do Genshin Impact, estamos continuando com as missões do evento ele é diferenciado, é um festival, tem a sua própria história, tem as missões secundárias relacionadas a cada modalidade, que será explicado através de um tutorial, achei interessante ir trazendo tudo para o canal em relação ao evento, vou trazer cada modalidade e suas histórias, e depois que tiver tudo explicado vamos completando a primeira etapa, só para mostrar como funciona cada uma E aí Amém. 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 agora temos um tutorial, que vai explicar um pouco, sobre essa modalidade, de expulsar os Javali, vamos atacar eles com os golpes normais dependendo do tamanho e da espécie, cada um deles, vai valer uma pontuação diferente, isso é bem interessante para nós temos algumas mecânicas no mapa, que causam dano, e esse tipo de coisa, para utilizar e acelerar o nosso progresso na pontuação vamos lá, pegando os pequenos por enquanto olha um grande ai, padrão do game basicamente, um da neve apareceu que é um pouco especial, para nós temos que ir eliminando a maior quantidade, que conseguimos dentro daquele tempo por que no final, dependendo do tamanho da nossa pontuação, pegamos as recompensas de uma vez ali, precisamos ir acelerando o processo o mais rápido possível por enquanto, utilizando a mecânica, eles tomam um dano alto também, beleza já está acabando tranquilo né, vamos ver se com essa pontuação ai, vai dar bom no final tudo pronto aqui, completamos a missão também, vamos dar uma olhada no evento, e na modalidade ali também pegamos todas as recompensas, se gostou deixa o like e se inscreva no canal, valeu